Ih rapaz, agora tem banana hein. Banana Bob. Pega aí dentro da sacola. Aqui ó. Agora acho que vai pegar. Essa banana parece que está boa, mas dentro desse troço aí, está esquisito. E aí? Pega aí a banana. Não vai comer a banana agora? Poxa. A banana aqui ó, que delícia ó. Poxa, que delícia a banana tá. Nada, pega a banana aí ó. Ai Bob. Minha vingança Bob. Puxa vida hein, sem banana. Ninguém quer te dar banana. Vamos lá pegar. Pega. Ninguém quer te dar banana não. Ó, aqui ó. Que delícia hein. Banana com carne ó. Banana com carne ó. Hummm. Hummm. Pega ali. Pega a carne no chão. Hummm. Bob ó. Pega lá. O que vai ficar? Vai seu medro. E a cara aí. O que? Banana. Banana hein Bob. Botar lá fora essa boca. Botar lá pra ficar muito chuteira aí. Banana hein. Nada. Existiu mesmo. Amém.